Bom, Toninho, a mortalidade materna saltou aí de 2019 para o ano de 2021, uma taxa de um percentagem de 77, ou seja, nós saímos aí, para fazer uma comparação, nós saímos de um número em 2019, antes da pandemia, de 1.576 mortes, para 2020 já aumentou em torno de 25%, foi para 1.965, e em 2021, em relação ao ano anterior da pandemia, que é 2019, 77% com número absoluto de 2.796 mortes. O que isso significa? Aparentemente, tem a ver também com a pandemia, que não deixa de demonstrar a falta de investimento público, a gente sabe que nada se fez durante a pandemia, as pessoas morreram, e isso acarretou prejuízo para todos os setores, inclusive das mulheres. Mas o que esse dado demonstra também é que nós voltamos à década de 90, no princípio da década de 90, ou seja, esses números já não eram uma coisa comum, e a gente está vendo aí nessa política, que é muito parecida com a política do Fernando Henrique, de todos esses neoliberais, que a população vai voltar aí à precariedade total, a gente vê a morte materna aumentando, a gente tem uma taxa de mais de 100 mulheres para cada mil nascidos, para cada 100 mil nascidos, perdão. Então, a gente vai vendo aí que a gente vai voltando para o passado, o país já está na miséria, a gente já está vendo diversos serviços públicos destruídos, e a saúde também sendo prejudicada, e finalmente esse prejuízo recai sobre as mães, sobre as crianças, sobre a população pobre, né, Toninho? Acho que está mudo. É isso aí, o sofrimento imposto aí à população, às mulheres, né, que são também, que são sempre as que, em primeiro lugar, são vítimas de toda essa ofensiva do regime golpista. A gente vê isso daí no aumento do número de mortes materna, no aumento de desemprego entre as mulheres, que são as primeiras a serem mais afetadas, bom, e todo o sofrimento, aumento da fome, desemprego, que vai afetando também mais diretamente as casas, né, quase sempre aí provocando maiores prejuízos diretamente às mulheres, que no momento da crise são elas que são colocadas aí na posição de segurar a bronca, né, de manter a situação, e se tem que segurar o rojão. Bom, é... ...